Bom gente, esta semana nós estamos aqui na Jorge Bischoff mais uma vez, como sempre para mostrar muita coisa bonita e junto comigo, a Adneia. Tudo bom, Adi? Tudo bem, você? Tudo jóia? Jóia. Gente, toda vez que eu venho a gravar aqui tá frio. Pois é, já observei isso. Eu me sinto constrangida de mostrar coisas de verão com esse casaco, eu não entendo esse clima. Ah, mas que nada, a gente vai mostrar coisa bonita e que semana que vem já vai tá quente de novo. Se Deus quiser. Bom, Adi, hoje a gente tem aqui muita coisa bonita. Hoje a gente separou duas cores em especial, é o azul e o vermelho, né? E assim, são cores super bonitas, né? Combino com muita coisa. Temos que ter. Temos que ter, exatamente. Olha só, são bolsas, são calçados. Vamos começar por aquele calçado aqui, que como a gente sempre fala, tem um salto confortável e é bonito também, né? Não pode só ter esse salto que ele fala, ai, nada a cor de sapato, né? É verdade. Mas é um salto muito confortável e que não tira a beleza do sapato. A estética do sapato, de maneira nenhuma, né? Não, de maneira nenhuma. E assim, uma mistura, verniz, ele lembra o snake, ele lembra o couro de cobra, não é? Isso, isso. E olha só, ferragem também, é uma coisa sensacional. Uma cor super verão, né? Nossa, eu achei, eu acho super bonito o azul. Pra você ver, do lado a gente tem composição. Os sapatos baixos, eu acho que estão vindo bastante rasteira, bastante essas opções, né? Por incrível que eu pareça, assim, eu acho que as mulheres deram uma mudada, assim, elas procuram muito conforto. Ainda bem, né? Porque a nossa gripe oferece uma larga gama de sapatos confortáveis. É verdade, é verdade. Então, esse modelo que a gente, tipo assim, ai, não passado, acho que não num passado tão longe, mas, tipo assim, não era uma coisa vista. Hoje, assim, é uma da mercadoria que mais sai, assim, é o sapato que mais sai. Porque é justamente que tem um saltinho, um gracioso, e é uma rasteira, a gente pode falar assim, é uma sapatilha. É verdade. É uma sapatilha, mas tem certo estilo, né? Glamour também, né? Exatamente. Olha só, a ponta também, que habitua ali, com o couro. Com brilhozinha na ponta, um spike discreto. Nossa, uma super combinação aí. Eu sempre me refiro àquelas mulheres que trabalham o dia inteiro, médicas, enfim. Faz uma combinação com esse sapato, é lindo, né? Linda. Linda, qualquer roupa que você colocar com ele, e o acabamento, né? O acabamento dele de dentro é impecável. Não, a costura é uma coisa impecável mesmo. Olha só, do lado a gente já tem essa bolsa. A bolsa baú, a maioria das bolsas que eu vejo aqui na loja são estruturadas, né? Estruturadas. A gente tem aquela mais bag, assim, mas mesmo assim ela não é um... Que desmonta quando você coloca no sofá. Exatamente. E olha só, o croco aqui... É um couro croco. Olha só as taxas, né? Que seja a ferragem. É uma estrutura super bonita, né, Adi? Super bonita, muito bem feita também. Sim, olha só. Muito bem costurada. Não, e ela abre até na lateral. Embaixo, sem problemas de achar os objetos perdidos. Você abre a bolsa, literalmente. E a gente tem ela também no branco com preto. Aqui preto e aqui as laterais e o detalhe da alça branco. Olha só. Também uma combinação muito bonita. Super bonita. Olha só, aqui do lado nós temos esse outro calçado, que ele tem uma combinação de animal print com o azul. Eu nunca tinha visto. Você viu que legal que ficou? Ficou lindo. Eu gostei muito. Eu gostei muito dessa combinação. Inclusive, quando eu fui olhar pra comprar, falei, ai, será, será? Mas na dúvida trouxe e acertei. Olha só. E esse detalhe aqui, subindo no tornozelo, eu acho tão bonito e fica tão sensual ao mesmo tempo, né? E às vezes a preocupação da cliente é que isso vai machucar. Aqui. Mas lhe garanto, porque eu uso a minha e eu tenho meu pé muito delicado, muito joadinho. E não gosta de coisa machuque, né? Não gosta. Aqui, não sei se dá pra ver, tem um caimento. Isso veste no seu tornozelo e isso sobra. Então, é um detalhe elegante que não vai ficar se machucando atrás no pé. E ele cobre todo o tornozelo. Olha só. E todo esse detalhezinho aqui. Esse detalhe atrás é muito bonito. Show de bola. E ficou suave esse animal print. É verdade. Olha só. Bem delicado. E a gente tem ela também em outra cor, né? Com vermelho, com esse azul também e branca, que eu achei muito bonito também. Olha só. São variedades que você tem de cores, né? Exatamente. Agora, essa bolsa aqui, você estava me contando que ela tem 200 mil funções diferentes. Nossa, essa bolsa aí é um luxo. Eu achei ela demais. Porque assim, você pode usar ela com isso soltinho aqui, porque fica muito bonito. Sim. Você pode deixar ela lá em cima, como você pode usar. Ela dobra. Dobra. Ela fica menor. Ela fica pela metade quando você usa essa alça. Você pode usar ela no ombro. Ah, no ombro também. Isso. E aqui você pode usar ela junto. No braço. No braço. E ela tem outra alça. Que é a que fica transversal. Exatamente. Você engata aqui e ela fica transversal para a viagem. Olha só. Que prática também, né? Sim. Muito prática. Gente, é uma bolsa George Bishop, né? Olha só. As ferragens todas com uma qualidade de garantia, com certeza. O tecido dentro dela também é uma seda, muito bonita. Muito bem feita. Gente, perfeita essa peça. Olha só. Aqui a gente tem mais. É uma rasteira, que era não. É uma rasteira. É uma rasteira. É uma sandália, mas é uma rasteira baixinha, né? Sim. Ela é simples, mas... Olha só a pedra. Olha só a pedra. Dá um toque, né? Saltinho, todo mundo gosta desse saltinho. É verdade. Que não é, ela não está no chão. É verdade. Então o saltinho é uma combinação legal do verniz com o couro. O couro. Nossa, super bonito. Tem as pedras. As pedras, com certeza, fazem o toque. E a gente está mostrando hoje o azul e vermelho, porque o azul e vermelho é o neve, é o marinheiro, que seja... Exatamente. Olha o cinto, gente. Olha o detalhe dessa ferragem. Olha essa pedra de vinha. Nossa, é muito bonito isso. Gente, e tem muita opção de cinto, né, Adi? Eu tenho. Tenho bastante cores de cinto. Em outras fivelas também. Também mais fininhos, às vezes um mais largo. Tem tudo isso, né? E do lado, gente, nós temos assim, uma composição que você monta, dependendo do seu gosto, de clante e sapato com estampa, que é uma coisa super legal e que pegou bastante agora no verão, né? É, geralmente... Tem pessoas que falam, mas a estampa, a estampa... Gente, não tenho medo. É verdade. Não tenho medo de usar no seu look, não tenho medo de usar uma estampa, porque eu achei ela super discreta. Mas é, se você coloca um vestido, sei lá, azul marinho... Ou vestido nude... Exatamente. Se você coloca uma clute como essa, dá um toque. Você tem que ter uma cor. Exatamente. Você vai usar um vestido, ah, um vestido somente branco. Não, um vestido somente branco com sapato com estampa ou uma... Uma clute com estampa. Olha que linda isso num rosê, num azul clarinho, num branco, num nude. E eu, sinceramente, vejo que na moda as pessoas estão usando bastante conjuntinho. Ou seja, saia e casaquinho e blazer. É, tá super em alta. Por que não se usar branco e colocar um conjunto com uma bolsa e o sapato? Super elegante. Fica muito bonito. Fica muito diferente. É verdade. Bom, tá aí, gente, pra vocês algumas opções. Além do que a gente mostra aqui, né, Adi, tem muitas outras opções. Tem a linha do nude, tem a linha do preto, que tá super bonita, né? Tem o laranja também. Laranja também. A aquamarine. A pessoa tem que vir aqui, né? Tem que. Tem que vir pra... Não, aqui é uma pequena amostra. Então, vocês têm que vir fazer uma visitinha pra gente. Com certeza. E olha só, eu sei que tem muita gente em casa que fala assim, ah, eu nunca passei lá na Jorge. Será que eu vou? Venha, né? Não, mas por quê, né? Por quê? Porque não, olha a minha cara aqui. Gente, por quê não vir? Por quê não vir? Não, venham fazer uma visita assim. Eu tenho certeza que vocês vão ser super recebidos. É verdade. Mas sempre tem uma recepção legal aqui com minhas queridas aqui, que me ajudam, minha equipe muito... É verdade. Muito querida. Muito alegre, muito querida. É verdade. E, gente, não tenham medo, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, esse sapato com essa ferragem e tal deve ser um sapato caro. Gente, tá na faixa de todos os sapatos aí e é um produto de excelente qualidade, né, Adi? Ah, eu tenho que falar que é a melhor qualidade. Então, é. Mesmo. Tá certo, gente. Mais uma participação da Jorge Bicha fica aqui no nosso programa. Telefone pra gente, Adi. 3223-8008. Muito bem. Aqui na Paraná com a Travessa Paz de Champanhar. Não deixe pra depois e passe por aqui você também. Obrigado, Adi. Obrigada. Obrigada.